E aí galerinha linda, bem-vindo ao canal do colecionador para aquisições de 23 de maio das semanas de promoções da Amazon, começando com questão do selo DC Black Label. A morte tem muitas faces. Lindíssimo, parece um western. Hellblazer, ascensão e queda, também do selo Black Label. Uma homenagem aos grandes heróis italianos da Disney com Bon Wheeler, Dylan Mouse e Ganso Never. E aí E aí E aí E, por fim, a edição de luxo da Turma da Mônica Aventuras do Fim do Mundo que, tecnicamente, foi o primeiro omnibus da Turminha no Brasil 760 páginas E, por fim, e vem com esse mini poster que você pode escolher esse lado ou esse lado Isso daí, galera! Até o próximo vídeo!